Exatamente, Eduardo. A gente fala sobre a Copa Sul-Americana Chapecoense ontem numa buíta festa dos torcedores antes e durante a partida. E os jogadores eram conta do recado. O Verdão goleou o Júnior Barranquilla e carimbou o passaporte para a semifinal da Copa Sul-Americana. A multidão verde e branca mostrou a sua força desde a chegada do ônibus, do elenco da Chapecoense. Muita emoção por parte dos torcedores e muita festa. Bom, e a chuva? Essa tem tudo a ver quando o assunto é Copa Sul-Americana para o Verdão. Choveu muito em Chapecó. Em campo, só a vitória interessava e por dois gols de diferença. A pressão brasileira foi grande contra os colombianos. O goleiro Sebastião Vera salvou o Júnior Barranquilla nesse lance de Tiaguinho. E o torcedor foi à loucura. As chances foram criadas. E um nada da bola entrar. Até com os 34 minutos, Ananias aproveitou o cruzamento e no carrinho abriu o placar. A Arena Kondai explodiu de emoção. A confiança era tanta que no rebote, mesmo com o gramado molhado, no chute rasteiro, Gil ampliou para a Chapecoense. Os 2 a 0 dava vantagem para a próxima fase para a equipe de Chapecó. Mas no segundo tempo, teve mais pressão. O Júnior Barranquilla simplesmente não atacou. Tiago agradeceu. De cabeça, garantiu a classificação para a Chapecoense. 3 a 0. Será a primeira vez que o time de Chapecó vai para a semifinal do torneio? O clube já entrou para a história. Pouco tempo que o clube tem, está na semifinal do Sul-Americano. Fico feliz, cara. Fico feliz pelo gol. Mais feliz ainda pela classificação. Acho que o mais importante era a gente passar de fase. Agora na semifinal, o Chapecoense possivelmente volta para a banho nos ares. Deve enfrentar a equipe do São Lourenço, que joga hoje contra a equipe do Palestino do Chile. E entra em campo por um empate, porque no jogo de ida venceu por 2 a 0. A Chapecoense, neste momento na Copa Sul-Americana, é o Brasil na competição. Eu queria dedicar essa vitória a toda a direção do clube. Não quero falar os nomes. Todos, 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 sem exceção. São pessoas extraordinárias. Eu tive a honra e o prazer de Deus me colocar aqui, né? E, vindo depois de dois anos dos Emirados, eu queria voltar ao futebol brasileiro. E ele escolheu o lugar certo, com as pessoas certas. Então, eles realmente merecem, hoje, serem, estarem entre os quatro melhores da América. Entre os quatro melhores da América. A cidade pode se orgulhar disso. Nós já estamos entre os quatro melhores da América nessa Sul-Americana. Mas a gente quer mais. Vamos sonhar agora em chegar a essa final. O grupo está de parabéns. O torcedor está de parabéns. O Estado de Santa Catarina também. Não só o Estado, né? Acho que todo o nosso país aí, que hoje só tem de brasileiro, a Chapecoense dentro da competição.